Oi galera, 7h40 da manhã, dia 25 de março de 2015, Rodovia Regis Bittencourt, Estado de São Paulo, Registro, cidade de Registro, indo no sentido sul, só tá me cobrando aí dos casos aí pra me contar mais casos aí do tempo que eu era policial, vou contar mais um que eu lembrei aí. Naquela época aí que a gente começou a fazer escola e tal, escola de polícia, né, e sim, 88, 89, 90, nem lembro, tá tanto tempo que nem lembro, e naquela época quase ninguém queria entrar, assinando a polícia era muito difícil, tá, ninguém queria, hoje abre 100 vagas tem 20 mil candidatos, mas na época quase ninguém queria, e a gente, tá, entramos lá, fizemos concursos, fizemos os testes e tal, e a gente ficou aguardando no quartel, né, aguardando dar o efetivo pra começar a fazer escola, fazer escola de polícia, nós estávamos, acho que uns 15, 20, mas a gente tinha que juntar pelo menos uns 40, né, e nesse período a gente tava quartelado e tal, né, e dentro do quartel tido como aluno, aluno a soldado, aluno a soldado, né, então, na verdade a gente era faxineiro, porque onde tinha lugar no quartel, a gente tinha que fazer faxina, eu fiz escola na companhia de polícia de choque, em Curitiba, no Paraná, e permaneci lá por um tempo, hoje é tido o BOP, né, aquele negócio de tropa de elite lá, tudo que é tropa especial virou BOP agora, né, é mais bonito, dá mais ênfase, né, mas não deixa de ser, que é batalhão de operações policiais especiais, tem um preparo maior, tem uma técnica melhor, trabalha mais concorrência de alto ruto, ando sempre em grupo, por isso é tido o BOP, né, mais treinamento, aí, rapaz, nós, quem é regime militar vai entender mais ou menos o que eu fiz, a gente todo dia era escalado três ou quatro alunos pra fazer pernoite, pernoite é o que ficava no quartel, tal, à noite, fazendo faxina, limpando os banheiros, etc, etc, e tiravam guardas, que é tirar o guarda na guarita lá, né, ficar lá de vigilante na guarita durante a noite, então cada um tem um horário, né, primeiro horário, segundo horário, terceiro horário, isso dividido entre os guarda, a gente era aluno, não pegava arma, nada, só ficava, isso era só mais pra disciplinar mesmo, do que pra cuidar, pra entrar no regime militar, e eu já sabia porque tinha servido o exército, então cada um tinha horário, primeiro horário, não lembro mais como é que funcionava esse negócio de horário aí, mas que é das nove, nove, dez, onze, é da nove à meia-noite, da meia-noite às três, às três, às cinco da manhã, uma coisa assim, então como que você vai, você pega, você vai no horário, terminou teu horário, você vai lá e chama um outro parceiro pra ir te render, substituir você lá, no horário, deu pra entender mais ou menos, é tipo a troca de turno, e tinha um aluno, rapaz, que ele era evangélico, mas ele era daqueles evangélicos doentes da cabeça, sabe, vivia lendo a bíblia, que Jesus vai voltar, a salvação está pra vir, e coisa e tal, o cara era obstinado por aquilo, sabe, não podia isso, não podia aquilo, ele não comia relmas, ele não comia relmas, que relmas queria dizer homem do inferno, rel, em inglês, é inferno, e mesmo, é homem, né, ele disse que ele não podia comer relmas, porque relmas significava homem do inferno, que era coisa do diabo, você vê a alucinação da pessoa, né, e, então, daí um dia nós estávamos lá de serviço, pra tirar os horários, era um mês de junho frio, rapaz, mas frio, frio, frio que Deus mandava, né, aí estava uma neblina forte e tal, e daí a gente pegava e ia lá pra Guarito, com aqueles cobertorzão corta-febre, não sei se vocês sabem, aqueles cobertor vagabundo, e pra ficar lá na Guarito, só com o Jorge fora, com aquele cobertorzão corta-febre assim, pra poder se agastar no frio, né, e esse, esse alucinado, estava a gente escalado no serviço também aquele dia, né, não lembro o nome dele, se era lá de Sola, não lembro, não lembro, eu não lembro, o pessoal da polícia aí que serviu comigo, deve lembrar, mas, nessa história, aí, então, o cara foi lá tirar o horário dele, na Guarito, o alojamento, assim, a gente ia, ia, tinha, era dois andares, né, embaixo era uma xerifada, a casa das armas ali, a sala de armas, aí subiu uma escadinha, lá em cima eram os alojamentos, e daí o rapaz tirou o horário dele, quando deu três horas da manhã, ele foi lá em cima, no alojamento, chamar o, o outro que ia substituir ele, que era o, esse alucinado, né, aí ele foi lá, porque, assim, o colidinho, não, 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 começa a chorar, ele foi lá, ele foi lá, o colidinho, só com os olhos de fora, assim, e chegou na cama, do, do cara, do polícia lá, do soldado, e mexeu nele, falou, ô, ô, chegou a tua hora, deu o teu horário, ô, deu a tua hora, por causa do cara, o cara, o cara, não, senhor, eu não estou preparado, não, pelo amor de Deus, não me leva, não me leva, não estou, ela achava que era a morte, que estava vindo, buscar ele, rapaz, mas esse polícia saiu de um pulado, rapaz, ele com o guirteiro, aquele berreiro, acordou o alojamento inteiro, rapaz, o outro ainda foi descer a escada, rapaz, ele caiu lá, a escada se embolou, com aquele cobertor, ele caiu lá, e o outro gritando lá em cima, não, senhor, não, eu não estou preparado, a minha obra não está pronta, e o outro foi lá, ô, chegou a tua hora, ele achou que era a morte, indo buscar ele, quando ele levantou, olhou para a cara do cara, assim, ele viu, o cara com aquele cobertorzão, nos olhos, ô, ô, chegou a tua hora, o cara virou no desespero, rapaz, não, senhor, não, eu não estou preparado, pelo amor de Deus, não me leva, não me leva, e virou um griteiro, e pulou para o lado, e pulou para o outro, e foi em cima do cara, o outro não sabia o que estava acontecendo, rapaz, mas virou, o risco para a escada, o cara está louco, e pulou lá na escada, ainda se embolou, com aquele cobertor, caiu lá no chão, acordou o alojamento inteiro, virou o maior, o maior extrafego lá, rapaz, ô, meu Deus do céu, aquela lá foi terrível, o cara era muito alucinado, até depois, eu acho que ele nem terminou o curso, ele saiu, na metade do curso, é muito, muito louco, muito esquizofélico, valeu galera, só para descontrair, um abraço, tudo de bom, ou fora, vamos lá, vamos lá,